Cheiro ruim, cara Vem se aí, pessoal. Eu vou vazar Nossa Caralho Vamos ver o lugar que a gente encontrou Ixi, olha isso Tá podríssimo Vou tentar olhar lá dentro Andar em cima da viga aqui, olha só Tá muito podre, mano Andar em cima da viga Que isso, velho O que que é isso? O que que era isso? O que que é a lanterna? O que que era isso? O que que era isso aí, será? Não, não Tentei abrir, tá fechado Será que era isso aí? Tá? Nossa, que fofo Parece uma escola, um hospital, não sei Olha o trabalho da mulher aí pra passar O que que é isso aí, tá fechado? O que que é isso aí, tá fechado? Olha aqui Olha isso Aqui já dá pra entrar, ó Entrar por aqui Vamos Vem cá, traz a lâmpada aí Caraca, mano Será que é isso? Olha isso, cara Tá, tem já a lâmpada aí Que já enroscou em mim Não, não é só a lâmpada, né? E o menino aí, o que que é lá embaixo? O menino aqui O menino, se você for menino, alguém que entra O que que é isso, cara? Você era pra uma escola? Não tô sabendo o que que era isso Vem, vamos Vem Quer voltar? Não Não Falta de boa O que que era isso, cara? O que que era isso? Você me escola, hein? Olha só, velho O que que você tá fazendo? Que baú ali, vem cá Vem cá Vamos pra frente ali O carpete ainda tá aqui, olha Não sei, eu sei que fiquei só que era no hospital Olha, uma coisa de Walkman Cara, cara, como é que isso aqui foi abandonado desse jeito? Olha a porca Olha isso, pois é Olha isso aqui, cara O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu nisso aqui, cara? O que que aconteceu nisso aqui, cara? Não quer entrar a porca Isso aqui não Eita Eita Pequeno novento de lã Que era a entrada, né? Olha pra você ver Ela foi Olha aqui, você vê? Ela foi Ela tem tipo uma barricada, ó O que que aconteceu nisso aqui, cara? Eu vou ir pra frente mais, não Isso não é a minha praia Na verdade a gente achou Dá uma coisa, viu? Na verdade a gente achou isso aqui, pessoal A gente não gosta Eu não gosto de entrar indo Não vai como esse, não Esse aqui, na verdade Foi um achado aqui A gente tava Viajando aqui nos Estados Unidos Tem muito disco, cara Muito lugar abandonado Desse jeito, sabe? A gente só, pera aí A gente, na verdade A gente já tava passando Encontrou esse lugar Bora Bora Aqui eu vou checar, pessoal Tipo, um lugar igual esse Que a gente tá aqui A gente nem trouxe os meninos Porque na verdade A gente não ia entrar aqui, né? A gente tá fazendo outra viagem Esse aqui foi um achado, olha só Olha, meu banheiro Olha que banheiro antigo, né? Coisa de fregão Olha bem onde pisa Olha essas pias Não olhe Olha esse computador, cara Não tô entendendo É porque deixaram tudo Desse jeito pra trás aqui Tipo, os computadores Olha as coisas Parece uma sala Expensão Mh-mh Vamos lá para a mão. Vamos embora. Que? Que não passa fora. O que? O que? Não vou andar aqui, não vou para lá para o fundo não. Tá. Cheio de coisa de injeção aqui. Quero quarto de injeção. Certeza. Agora é achar, né? Quero dar para cima? Não. Meu de cabeça. Não sei se é seguro não. Eu vou subir só um pouco, vem. Só vou dar uma olhada aqui nesse coelho aqui. Olha o tanto de papel, cara. Eu não vou passar essa porta aqui não. Eu só vou olhar. Tem. Nossa. Meu. Deus. Vem cá. Passa. Deixa esse livro, deixa esse livro ali. Eu vou estar segurando a porta. Cara. Tá, de boa. Esse não é o meu tipo de rolé. Olha essa porta aqui, mano. Não vou entrar aqui dentro, não. Olha aí essa sala. Só vocês que estão olhando aí dentro, que eu não consigo entrar a porta. Olha como é que está a porta. Então... Outro banheiro. Olha, esse aqui ainda tem espelho, ó. Cara, eu só queria entender o que será que passou nisso aqui. Ela está bem assustada. Eu vou, né? Hum? Hum? Não sei que porra é essa, não. Vamos. Vamos. Olha pra você ver, os móveis estão tudo aqui, hein? Como é que tem de papel? Como é que está bem esparramado, né? Não, parece que teve uma explodição. Ah, bomba. Olha essas portas aqui, cara. Eu não faço ideia. Olha que coisa. Isso aqui era um consultório mesmo, ó. Olha aqui a maca. Não, isso não é uma maca, não, gente. Perdoa o meu erro. Olha só essa cadeira. Olha só essa cadeira antiga. Vamos. Vamos. Eu vou pesquisar o que é que é isso aqui. Como eu disse, a gente não veio... A gente não... Não veio atrás desse lugar aqui. Isso aqui foi na verdade a gente passou. Então... Nesse vídeo aqui, a gente resolveu ver o que tinha. Eu não imaginei que a gente encontrou. Que surto. Eu não imaginei que a gente ia encontrar o que a gente encontrou aqui. Jamais pensei que isso aqui era nesse estado. Ali, para que corredorias você quer ir? Aqui, aqui. Gente. 1993. Perfeideiro. Senhor e grande. Olha só, olha. Olha o outro. Tem lanterna, ficou ela? O que é que você quer dizer? É isso que você quer dizer. Amém. Olha o que você vê. Tem outra... Nossa, tem mais um monte de complexo abandonado ali. Esse lugar, gente. A gente entrou num... Não sei o que era isso. Não faço ideia. Mas eu vou pesquisar e responder esse lugar aqui. E vou colocar pra vocês nos cards dos vídeos e tudo a respeito desse lugar aqui, mano. Muito estranho, sinistro ali. Tem outra ali. Tem outro prédio abandonado ali, aqui. Mas às vezes acho que é um lugar aberto. Deixa eu ver. Olha o tanto, olha o tanto, mano. O que que era isso? Olha o tanto pro lado de lá. Ixi, tem muita espinha crescendo aqui. Quer que eu dê uma checada? Deixa eu vir aqui. Ah, tem um outro. Tem um outro. Tem como passar por aqui, ó. O que que era isso, hein? Mano, por que vocês têm de animal aqui? Traz aí, a lanterna. Inclusive, tem uma lanterna quebrada ali. Cara, a gente foi soldada. Olha, eu vi, eu vi. Essa porta foi soldada. Olha ali. O que será que tem aí? O que que tem aqui? Tu viu que ele tem onde cai? Tem mais um lá no fundo. Vamos só mais nesse aqui, né? Cuidado aí, ó. O que que é isso, mano? Você tá brincando? Nesse lugar que a gente tá aqui, tá louco, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto